Nísia Trindade, ministra da Saúde, esteve na Fiesp na manhã desta sexta-feira, participando de um debate sobre políticas públicas, claro, na área da saúde. Pra ela, a retomada das campanhas de imunização, não só pra Covid-19, é prioridade da pasta. E ainda adianta, só na região norte, 10 milhões de doses pra influenza devem chegar na próxima segunda-feira. Confira os detalhes na reportagem de Soraya Lawandi. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou que na semana que vem, os estados da região norte do país vão receber uma remessa de doses de imunizante contra a influenza. O Brasil é muito desigual, não se pode ter um calendário único de vacinação. Isso era uma reivindicação antiga dos nossos estados da região norte. O Ministério da Saúde também quer intensificar a vacinação de crianças e adolescentes através de uma parceria com o Ministério da Educação, pra que esse público possa ser imunizado no ambiente escolar. A ministra ressaltou que um dos grandes desafios nesses primeiros meses de governo é fortalecer o movimento nacional pela vacinação no lugar de campanhas pontuais. Nísia destacou que as coberturas vacinais, que já foram da ordem de 90%, hoje não chegam a 70%. A ministra afirmou que o quadro foi agravado pela pandemia e também por questões políticas. Essa é uma dura constatação. Eu senti isso muito fortemente, porque tinha a responsabilidade de presidir a Fiocruz no contexto da pandemia. Se não houver um esforço de política pública e, portanto, com a coordenação do Ministério da Saúde e todas as entidades que eu já mencionei, não sairemos desse resultado. Nesta sexta-feira, Nísia Trindade participou de um debate no auditório da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ela apresentou as principais propostas do Ministério para enfrentar os desafios do Sistema Único de Saúde e as perspectivas para o complexo produtivo e econômico do setor nos próximos anos. Segundo Nísia, sua principal missão à frente da pasta é recuperar a capacidade de coordenação e o diálogo do Ministério da Saúde, dar respostas às questões emergenciais e regulamentar os recursos. É importante que haja ambientes de confiança, ambientes de diálogo, ambientes de institucionalidade. Pensar em todas essas dimensões é fundamental e restabelecer essa confiança, que foi um outro termo utilizado, a confiança, a segurança nas ações é fundamental. Talvez isso seja muito mais importante do que uma identidade de ideias. Nísia é a primeira mulher a comandar o Ministério da Saúde. Também foi a primeira mulher a presidir a Fiocruz durante seis anos, de 2017 a 2022, incluindo o período de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Na ocasião, ela lembrou os três anos desde a decretação da pandemia da Covid-19 pela Organização Mundial de Saúde. Ainda durante a reunião, outro ponto apontado como essencial pela ministra é fazer com que a saúde deixe de ser vista como o setor que gera despesas, mas como o novo vetor do desenvolvimento e de reindustrialização do país, pautada pela inovação e acesso à saúde. A saúde não deve ser vista como um fator de despêndio, de gasto, como muitas vezes é enfrentada, mas ela deve ser vista também e principalmente como a possibilidade de contribuir para esse desenvolvimento. Nízia Trindade voltou a dizer que outra importante meta da pasta é a ampliação do complexo industrial da saúde, para que o país consiga produzir pelo menos 70% dos insumos que são consumidos pela saúde. Isso não é um percentual mágico. Vemos como algo factível, desde que haja políticas que não são apenas do Ministério da Saúde, mas também com os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e com o Ministério da Educação. Atualmente, mais de 90% dos ingredientes farmacêuticos ativos, o IFA, usados pela indústria brasileira, são importados. Atualmente, mais de 90% dos ingredientes farmacêuticos,